Eu vou criar um projeto bem aqui, que eu vou chamar de aula banco 01, tá ok? Bom, já tem uma aula banco 02, vou criar 01, vou criar aula banco 01, tá? Que é a primeira aula de banco de dados de vocês aí, vou finalizar. Já está sendo gravada, já. Vou fechar esse projeto bem aqui, só para... Ficar só esse projeto aberto aqui, para não ter muita informação aqui na tela, tá? Eu vou criar um pacote aqui, para vocês entenderem. Um pacote Java, que eu vou chamar de útil, que é de utilitário, perfeito? Então, esse pacote utilitário, tudo aquilo que for básico, que normalmente a gente utiliza para fazer algumas coisas básicas, eu vou colocar dentro desse pacote utilitário. Um deles vai ser nossa classe de conexão, tá? Normalmente, depois que tu crias a tua classe de conexão, tu não precisa mexer nela, porque ela já está pronta. Tá ok? Então, não precisa mais ficar mexendo na classe de conexão. Então, útil, vou finalizar, vou clicar com o direito do mouse aqui no pacote, e novo, classe Java, vou chamar uma classe de Conexal, tá? Assim mesmo. E vou finalizar. Conexal, com C maiúsculo, né? Porque é uma classe. Eu vou apagar os comentários, como eu sempre faço, né? Só para deixar um código mais limpo para vocês aí, tá? E antes de eu começar a fazer alguma coisa aqui nesse aplicativo, vou fazer o seguinte. Eu vou simular aqui, aquele download do MySQL. Só para ficar registrado aqui na aula. Então, quando vocês não lembrarem, novamente eu vou lá no Google, tá? A primeira opção dele é o download lá. Vocês já fizeram até, por sinal, né? Existem dois tipos de arquivo compactado aqui. Tem o TAR e tem uma compactação via ZIP, né? Eu falei para vocês, indiquei para vocês baixarem o ZIP, né? E, por enquanto, não fazer nenhum registro. E direto lá no nofanks.stust.mydownload, ou seja, para iniciar o download, tá? E ele vai fazer o download desse pacote, que é o pacote do JDBC. Está para aqui, está fazendo o download aqui, tá? Para o MySQL. Bom, todos vocês fizeram esse download. O que eu peço para vocês? Esse pacote, se vocês tiverem alguma nuvem, vocês têm esse costume de ter uma nuvem para guardar os arquivos de aula, ou alguma coisa assim, ou o pendrive, por exemplo, também, tá? Peguem esse arquivo, guardem e tragam para todas as nossas aulas. Tá? Porque não vai precisar você fazer o download de todas as aulas do mesmo arquivo. Correto? Então, vocês guardam na nuvem de vocês, no pendrive, no HD externo, o que vocês tiverem aí, para que vocês possam trazer para todas as aulas. Eu vou lá na minha pasta de download, e ele baixou aqui, olha. Como ele baixou de vocês aí também. Correto? Perfeito? Então, eu vou descompactar essa pasta aqui. E, dentro dessa pasta, eu descompactei aqui, bem aqui embaixo. vou abrir a pasta, tá? E, dentro dessa pasta, tem esse arquivo, bem aqui, olha. MySQL ConnectorJJava 5.146, que é a versão dele, do conector. É um jar. Preste bem atenção. Isso pode alterar de SGBD para SGBD. Por exemplo, o conector do JDBC, do OSGRI, por exemplo, o próprio arquivo que tu baixas, já é o arquivo que tu vai carregar no teu projeto. Não precisa descompactar. O do MySQL, não. Tu precisa descompactar. Descompactas. E, aqui, vai aparecer o arquivo que tu vai carregar no teu projeto. Perfeito? Tranquilo? Então, eu vou abrir, agora, o nosso projeto aqui. E, aqui, nós temos a parte das bibliotecas. Vocês estão vendo aqui? Anteriormente, lá, nas nossas primeiras aulas, eu comentei com você, gente, quando nós chegávamos na biblioteca, nós iremos ter a possibilidade de fazer a exceção de outras bibliotecas, além da JDK, que é o kit de desenvolvimento Java. Mas, que ainda iríamos ver quais as bibliotecas que nós iremos adicionar. Chegou o momento de adicionar uma delas, que é quem? O próprio conector JDBC. É essa API nativa aí que nós vamos fazer a inserção dessa biblioteca aqui no nosso projeto. Ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, eu já vi muito aluno perdendo para a biblioteca. Faz todo o programa aqui. Está dando erro, está compilando, está dando erro. Não sei o que está acontecendo, é porque ele não está com a biblioteca do JDBC. Então, ele não vai conseguir fazer nada. Perfeito? Então, vocês vão clicar com o direito do mouse aqui, adicionar já barra pasta. Está vendo aí? Está vendo essa opção? Eu vou clicar nela. Isso aqui é do anterior que eu tinha aqui, tanto que ele está baixando já 5.1.41. Está vendo aqui? Mas eu vou procurar essa que eu fiz o download. Para fazer o mesmo que vocês têm aí. Está bem aqui, ó. Está vendo o arquivo, o ponto já aqui? Está vendo? Você viram aí? Tem dois arquivos aqui. Nós vamos para qual? O arquivo ponto já. Está vendo aí? E vou clicar em abrir. É só isso, tá, gente? É só isso. Ou seja, eu fiz o download. Vamos só repetir aí. Eu fiz o download do conector JDBC. Baixei para o meu computador. Descompactei. Procurei dentro dele quem? O já. O compactado? Não, não. Tu descompactas e procura dentro dele o ponto já. Está ok? Isso é do MySQL. Porque se tu for usar um post-grid, por exemplo, é o próprio arquivo que tu faz o download e que tu joga para a biblioteca. Aí tu usa essa outra opção bem aqui, olha. Essa é a mesma opção bem aqui. É a mesma opção. Tá? Vejam que esse conector, ele veio, parece um pote aqui. Não sei se vocês viram aí. Viram aí? Parece um pote. Estão vendo aí? Esse pote aqui, ele quer dizer o seguinte. Se vocês clicarem nesse maisinho aqui do lado, vocês vão ver que aparece todas as classes que foram construídas pelo fabricante que irão permitir que eu faça a conexão com o banco de dados. Deu para entender? Então, vocês estão vendo que essas classes, todas elas começam assim, com .mysql.jtpc. Está vendo aí? Ou seja, elas são de quem? Do MySQL. Se vocês forem trabalhar com o poste GRI, vocês vão ter as classes necessárias para o acesso ao SGBD do poste GRI. Deu para entender aí? Tranquilo? Vou fechar bem aqui, tá? Então, olha. O meu conector já está aqui na biblioteca. Não quer dizer que minha aplicação está acessando a banco nenhum. Eu só estou dizendo que eu tenho o meu conector aqui na biblioteca. Tá? Então, para a gente poder fazer esse teste inicial, eu vou aqui abrir o meu MySQL na minha máquina. Ok? Beleza? Eu tenho o MySQL instalado nessa máquina, que eu comentei para vocês. nós vamos trabalhar de maneira remota. Tá? Ou seja, eu vou configurar o MySQL nesta máquina e vocês vão apontar para o servidor desta máquina, para o SGBD desta máquina. Então, essa máquina vai ser a servidora de banco de dados nosso aqui. Ok? Perfeito? Eu vou abrir aqui o MySQL. Obrigado. 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 Eu vou abrir. Vamos lá. Então, abriu aqui, olha. O MySQL Workbench. Vocês vão conhecer bem esse ambiente aqui. Tá? E nós temos aqui o que a gente chama de banco local. Tá? Toda vez que vocês forem trabalhar com banco local, é aquele banco que está instalado, o SGBD, o repositório. Ele está instalado na mesma máquina na qual vocês vão fazer o acesso ao banco. E ele tem esse nome bem aqui que a gente usa. Deixa eu abrir um bloco de notas. Ele se torna um local host. Ok? Perfeito? O IP do local host é esse aqui. 127.0.0.1. Tá? Perfeito? A gente pode fazer uma referência diretamente para o local host. Por exemplo, eu vou passar para vocês o IP da minha máquina. Quando a gente for fazer a conexão aqui, eu vou usar o IP da minha máquina. Por quê? Porque se você for usar o local host, ele ia tentar localizar na máquina de vocês o SGBD. Não vai estar. Não vai estar no IP da máquina de vocês. Não vai estar no local host. Está de maneira remota. Deu para entender? Tá? Então, quando vocês viram essa palavra local host, é para poder fazer referência ao mesmo local onde está aquele repositório do banco. É do mesmo local onde você vai acessar a partir da sua aplicação. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o meu SGBD aqui. e eu vou criar aqui vou criar aqui, bem aqui, um novo esquema, um novo repositório. Vou chamar de FEAPA novo. Certo? esse é o nosso repositório. E vou dar uma playa aqui. Lembrando a vocês, essa parte aqui, eu vou criar e depois vocês vão apenas consumir o que eu vou criar aqui. Tá? Vocês têm uma disciplina específica para isso, que é de banco de dados, que vocês vão aprender a fazer nesta disciplina. outras coisas além disso aqui. Tá? Mas, para nós, o importante é ter um repositório que eu consiga acessar remotamente. É isso que eu preciso. Tá? Bom, criei aqui, olha, FEAPA novo. E dentro de FEAPA novo, eu vou criar uma tabela. Create table. A tabela que eu vou criar aqui vai ser chamada de usuário. Perfeito? Vou fazer primeiro um exemplo bem simples para nós. e aqui eu vou colocar dois campos, dois atributos para essa tabela, duas colunas. Já é modelo físico, né? Coluna, atributo. Vou colocar login, que é um baixar de 30, e que vai ser primar aqui. E vou colocar senha, baixar de 45. Perfeito? E vou dar um apply aqui. Aí ele criou a DDL de criação do banco. Vou dar um apply. mandar executar. Ele criou já para mim a tabela. O banco é a tabela. Qual o nome do banco? Banco. FEAPA. Desculpa, tudo no minuto. FEAPA. Tabela. Qual foi a tabela que eu criei? Usuário. Certo? Beleza. Não preciso mais mexer em nada aqui. Vou fechar aqui. Tá? Se vocês quiserem fazer, vamos lá, gente. Se vocês quiserem fazer pelo NetBeans, eu falei para vocês que o NetBeans é uma ideia. Tu pode fazer tudo sem sair dele. Poxa, Márcio, eu queria acessar esse banco direto para a gente do NetBeans. Eu não queria ficar abrindo o Workbench, por exemplo. Essa tabela aqui. Usuários, esse banco, eu queria acessar diretamente para o NetBeans. Certo? Como é que tu fazes? Tu vai aqui em serviços. Aí, está vendo uma opção chamada banco de dados aqui? Nessa opção de banco de dados aqui, eu tenho uma opção bem aqui que é servidor MySQL. Vamos criar uma nova desde o início. Vou clicar com o direito do mouse aqui. Nova conexão. E é a nossa conexão que nós vamos criar. Ela é uma conexão o quê? Uma SQL. Aí já localizou o drive, está vendo? Mas é um drive dele. Antigo até, por sinal. Mas olha, eu peço até vocês que deixem esse drive antigo que às vezes ele consegue a partir do drive de uma versão anterior. coloca um drive de uma versão muito lá para frente, ele às vezes se perde. é porque às vezes ele não está reconhecendo alguma coisa de um drive novo. Às vezes acontece isso. Então, deixa para qual o NetBeans está recomendando aqui. Vou clicar em próximo. Olha, o host é local host. O que é local host? Banco local. Porta. É a porta por onde ele vai ter acesso. A porta lógica que está disponível para ele ter acesso. Por exemplo, para a web, a porta que nós acessamos é a porta 80. Certo? Ou 8080 também. Às vezes a gente utiliza 8080. Certo? Para banco de dados MySQL, a porta é a 3306. Por quê? Para não ter conflito. Por exemplo, tu tens lá o porte-gris, a porta é a 5432. É fácil, né? 5432. pode ser alterada por onde ele está. Pode ser alterada também. Eu fiz a instalação padrão. A instalação padrão a minha porta é 3306. Mas tu pode alterar também. Tá? Isso depende muito da regra interna de utilização dessas portas. É lógico. Porque também depende do nível de segurança que tu estás querendo. Ou que tu tens algum tipo de... Não pode ser a mesma porta para dois SGBDs, por exemplo. Não pode. Deu para entender? Então, a porta que eu vou trabalhar aqui é a 3306 que é a que está instalada. Quando eu instalei uma SQL, eu instalei uma 3306. É a porta padrão do MySQL. Entenderam? Exatamente. Foi o que eu falei aqui. O IP padrão do localhost é o 127.0.0.1. Aí, a gente vai dar duas pontas a porta. Duas pontas a porta. Então, localhost, a porta 3306. O banco de dados é o FEAPA Novo. Nome do usuário. é o root. É o usuário padrão. Tá? Aí, quando vocês estiverem lá na empresa que vocês estão trabalhando, existe uma gerência de banco de dados melhor, né? Mais bem organizada. E lá, eles vão dar um usuário para cada aplicação. Vai ser criado para saber quais são as permissões do usuário. Enfim, eu não vou fazer tudo isso aqui, não. Eu vou usar o usuário padrão que é tipo um administrador que eu tenho aqui. que é o root. É, a senha, eu botei uma senha aqui no meu, no meu, no meu, no meu, mais que é quando eu instalei aqui, a senha é root, root. É o mesmo root duas vezes. Então, eu vou testar a conexão bem aqui, ó. Olha como a conexão foi bem sucedida. tá vendo aqui, olha. Tá vendo? A conexão foi bem sucedida, tá vendo aí? Tá? E olha aqui embaixo, gente, isso aqui é uma string de conexão. Que, vamos lá, gente, é uma string de conexão que vai ser necessário mais lá pra frente pra que eu possa finalizar minha conexão em Java. Tá ok? Finalizar o meu processo de conexão com Java. Finalizar o processo de conexão. Pois é, meu processo de conexão. depois que eu terminar de conectar, tá tudo conectado, é quando eu já entrei nessa parte da string de conexão. É, aí ela vai ter o quê? Ela vai saber qual é o caminho, qual é o banco pra saber onde ele vai fazer a conexão. Entendeu? Espera aí, gente, vamos lá, silêncio aí. O NetBeam gerou, mas é só porque eu tô fazendo porque a partir do próprio NetBeam eu enxergo o banco de dados. Ainda não entrei ainda no código, ainda. Ainda vou fazer o código, ainda. Vou preparar o código. Então, isso aí só tá mostrando que ele criou uma string de conexão pra ele poder ter acesso ao banco pela ferramenta dele do NetBeam. Não. Isso é só pra que eu possa usar um serviço do NetBeam que permite que eu acesse o banco sem precisar ir abrir o Workbench ou abrir o MySQL. Então, eu tô usando o serviço do próprio NetBeam. Tá? Então, eu vou clicar aqui em próximo, gente. E o esquema em tese já era pra eu poder selecionar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ah, não. Já coloquei fiapa novo, né? Perfeito. Então, ele já vai abrir direto. Não precisa... Ele criou bem aqui, olha, a conexão. se eu clicar bem aqui no maisinho aqui, vocês vão ver que apareceu o fiapa novo, tá vendo? E dentro do fiapa novo apareceu tabelas. E dentro de tabelas apareceu a tabela usuário que eu criei lá pelo pelo NetBeam ou pelo PySQL. Perfeito? Deu pra você entender aí, gente? Tá. Eu posso criar outras tabelas por aí também agora. Basta eu clicar com o direito do mouse aqui e criar tabela. Ele já cria lá direto também. O DDL que a gente chama, né? Vai aparecer o DDL. Vai aparecer. Mas, olha, gente, por enquanto eu vou deixar só essa tabela, tá? O que a gente precisa aprender aqui nessa aula é como fazer a conexão. A manipulação de dados é numa outra aula. O que eu preciso saber é só os passos da conexão. Então, vocês estão entendendo que isso aí é um serviço que eu tô usando o NetBeam pra que eu não precise abrir o Workbench. Se eu não quiser fazer isso e ficar usando o Workbench, não tem problema nenhum. Ok? Deu pra entender? Bom, então eu vou lá em projetos e eu vou agora aqui na classe conexão. Na classe conexão eu vou criar uma classe que ele vai fazer a conexão propriamente dita. Então, public vou chamar de conectar. Certo? Beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer é que o meu projeto reconheça reconheça aquela classe aquela biblioteca que eu adicionei. Ok? A primeira coisa que eu tenho que fazer é que a gente usa este princípio bem aqui, olha. É este método class for name. Beleza? ele vai dizer o seguinte. Este método class for name ele tem que fazer o tratamento de exceção. O que é o tratamento de exceção? Porque pode ser que ele não consiga carregar. Ou ele não consiga enxergar esta classe. Tá? E aí, quais são os tratamentos de exceção que nós temos? Nós temos dois. Aqui é o froze. O froze que ele manda para uma outra classe tratar a exceção. ou try catch. Ele trata a exceção dentro do próprio código. Tá ok? Beleza? Por quê? Porque esse class.for name ele provoca uma exceção se ele não achar. É como se tem um desespero para ele para ele paralisar o processamento ou por a... Tem tudo a ver com o processamento. Por quê? Ele não vai se perder se acontecer uma exceção. Ele sabe que aconteceu a exceção ele vai cair para uma parte do tratamento de exceção. Exatamente. E aí, tu pode tratar o erro. Pode fazer o tratamento do erro. Tá ok? Isso é uma coisa muito legal das linguagens orientadas ao objeto. Java tem isso muito bem. Tá? Então, eu vou clicar bem aqui e vou adicionar não vou adicionar um froze, tá? Eu vou ter que criar uma outra classe para tratar a exceção. Eu vou fazer dentro dela mesmo. Eu vou usar o try catch. Tá? Então, tá aqui, ó. Try class for name. Ele vai tentar try em inglês a tradução é tente. Tá? Ele vai tentar fazer o quê? Carregar se ele não conseguir ele cai no catch. Deu para entender? Deu para entender, gente? se ele conseguir, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem bem aqui. Aliás, vou mandar uma mensagem aqui dentro do... Carregou o driver. se ele não conseguir... não carregou o driver. Perfeito? Tranquilo, gente? Beleza. Só falta dizer aonde está esse driver para ele carregar. E aí, isso depende de cada SGBD, tá? Confesso a vocês, de mais que ele que eu uso pouco, eu não me lembro muito bem de cabeça o caminho. Então, eu vou recorrer ao nosso amigo Google. Ok? está aqui, ó, é o com.maisqud.jdbc.driver. Só tem uma coisa. É, estava errado lá porque o driver, o D é uma classe. Então, é o D maiúsculo. Então, eu vou copiar esse caminho aqui do driver e vou colocar aqui. Está vendo aí? Tá? Que caminho é esse, gente? É o caminho que ele vai localizar aqui dentro. é o caminho que ele vai localizar aqui dentro a classe que ele tem que pegar todos os dados de conexão com o banco. Ok? Deu para entender? Então, se ele conseguir, se ele conseguir achar esta classe, carregou, beleza, está fechado, carregou o driver. Se ele não conseguir, ele vai dizer, não, não consegui carregar o driver. para a gente poder fazer esse teste aí, eu vou criar aqui dentro um outro método que é o main da vida que eu vou chamar esse conectar. Ok? Perfeito? E aí, eu vou executar aqui conexão e bora ver qual a mensagem que ele vai dar aqui embaixo. Olha a mensagem que ele colocou. Carregou o drive. Então, a primeira etapa foi vencida. Ele conseguiu carregar o drive. Certo? Perfeito? Segundo passo. Ele carregou o drive. agora eu vou criar um objeto de conexão. Perfeito? Eu vou criar um objeto de conexão. Este objeto de conexão, ele vai lá no meu SGBD. Lá no meu banco. Tá? E ele vai retornar para dentro de um objeto dentro do meu programa e vai representar o meu repositório dentro do meu aplicativo, dentro do meu programa. Para isso, eu vou declarar aqui uma variável global aqui. Aqui. que vai ser do tipo connection. Ok? E o nome dela vai ser qual? O nome da variável com set. Aí ele está pedindo para importar bem aqui. Toda vez que você for importar, gente, nunca importem do mysql.jdbc.connection. Importem desse genérico aqui. Que é o java.sql.connection. Sabe por quê, gente? Que o dia que você for imigrado no SGBD, você não precisa fazer alteração nenhuma. Usar tudo genérico. Tá? Deu para entender? Vai funcionar com o outro? Vai. Mas, é bom que vocês já se preocupem com o futuro, né? Pode acontecer lá na frente, sei lá, decisão de projeto. Eu já passei por muito disso na minha vida. Bora mudar o SGBD por algum motivo. Diversos motivos, né? Pode ser, olha, vamos mudar o SGBD. Então, olha, a tua aplicação, ela tem que migrar para esse do SGBD. Quanto menos tu usares coisas que estejam amarradas para aquele SGBD, melhor para ti. O que que tu vai fazer? Tu vai carregar o drive e só vai mudar as strings de conexão. Acabou. Entendeu? Se ele fosse só um repositório, só armazenar dados, fica mais fácil. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vou usar aqui do Java.sql.conect. Aí, ele importou aqui e aqui eu vou continuar meu programa. De que maneira? Para eu poder conectar com o banco, eu preciso de três informações. Tá? Quais são as três informações? A primeira, onde esse banco está? Certo? Segunda, quem pode acessar esse banco? Terceira, quais são as credenciais de quem pode acessar esse banco? Em outras palavras, o caminho, o usuário e a senha. E aí, tu pode chegar em qualquer SGBD na web que tiver disponível sabendo o caminho e o usuário e a senha. Qualquer um. Perfeito? Deu para entender? Então, vou colocar bem aqui. PON Opa! Antes disso, STRING CAMINHO USUÁRIO E SENHA. Eu vou colocar aqui. CAMINHO Você lembra daquela STRING de conexão bem aqui? Ele criou aqui no serviço que eu falei para vocês. Isso aqui. Lembra disso aqui que eu falei? Olha, isso aqui é uma STRING de conexão. Lembra disso? Eu vou só copiar até aqui. E vou colocar aqui. Esse é o caminho. JDBC 2. Mais QL que é o tipo do SGBD 2. Barra Barra Local Rocha onde ele vai achar. Aqui é a porta por onde ele vai entrar. E aqui é o nome do banco. Beleza. Qual usuário que tem permissão para acessar esse banco? Root. Certo? Qual é a senha? Root. Root. Perfeito? E agora eu vou fazer com que é o objeto Recebe Driver Manager Get Connection. Tem várias versões aqui desse Get Connection. Uma delas é essa bem que a gente vai usar. Eita caramba. Deixa eu ajeitar aqui. De novo. Ó. Tem várias versões. Tem essa versão, tem essa e essa. Está vendo aqui? Nós vamos usar a última versão dele, que tem o que? URL, usuário e senha. Então, caminho, que é URL, usuário, que é a variável usuário aqui, e senha. Beleza? o que que ele está reclamando aqui para vocês? Ele está reclamando a seguinte coisa. Exceção. Ele pode não conseguir conectar com o banco. De novo. Lembra que ele podia não carregar o driver? Está reclamando de novo agora. Por quê? Porque pode ser que ele não consiga o quê? Chegar a fazer, estabelecer a conexão e ter esse objeto de conexão. E aí, tu vai ter que fazer de novo o quê? Eu vou usar de novo o try-catch, vou fazer interno, o tratamento de exceção. Bom, se ele conseguir chegar nesse ponto aqui, é porque ele conseguiu conectar a sua mensagem que eu vou mandar é o seguinte. Conectado. Se ele não conseguir chegar aqui, a mensagem que eu vou mandar é essa bem aqui, não conectado. Perfeito? Tranquilo? Bora ver se ele consegue conectar agora no banco. Eu vou executar bem aqui a classe conexão. Carregou o drive e conectado ou não? Está conectado. Ou seja, ele está conectado com o banco. Certo? Mas lembra que eu falei para vocês que isso está o que? Local host, né? se vocês forem acessar a minha máquina que como a gente vai trabalhar vocês vão precisar do IP da minha máquina. Vocês. O que vai acontecer? Eu vou alterar para o IP da minha máquina, vou pegar esse projeto, vou mandar para vocês agora e vocês vão carregar na máquina de vocês e tentar conectar essa minha máquina aqui. Tá? Como é que eu faço para descobrir o IP? Faço, né? Eu adoro dar o IP config aqui. é o 20.0.0.51. Então, vou trocar para cá para 20.0.0.51. Certo? Perfeito? Deu para entender aí? Eu vou executar aqui. Carregou o drive. Opa! deu uma exceção aqui. Opa! tranquilo, gente. Eu vou na verdade, eu estou com uma questão do meu firewall aqui, que eu vou ter que ativar meu firewall, tá? Porque ele está barrando aqui pelo IP pelo meu firewall. Eu vou parar aqui, vou ajeitar e vou mandar para vocês agora, tá? Vou parar aqui rapidinho. Eu vou